Olá! Vamos falar do comportamento hostil como sintoma da depressão. Eu acho que é muito difícil, em algumas situações, a pessoa entender e perceber a pessoa depressiva como tendo aqueles comportamentos como sendo um dos sintomas da depressão ou o que é dela mesmo. Porque é bastante comum as pessoas falarem, não, ela é desse jeito, ela fez isso pra você, ela falou isso, mas é assim mesmo, ela é assim. Aí a pessoa fala assim, ah, então tá, então se ela é assim eu devo ficar numa boa. Normalmente o que a pessoa tá querendo dizer com isso é, ela tá sofrendo por dentro, ela é depressiva, por isso ela é assim mesmo, ela é assim mesmo com ela mesma, ela não sabe ser de outra forma e não consegue ser de outra forma com outras pessoas. Então isso acontece. É possível que algumas pessoas fiquem bastante magoadas e é possível que até tenha as pessoas que usem o diagnóstico de depressão ou a sua sensação de depressão pra justificar o que de fato é a agressividade dela. Ela tá afim de magoar as outras pessoas, ela fala agressivamente, então ela justifica e fala, não, eu sou depressiva, por isso que eu falei isso, né, você não deve se magoar, eu tenho o direito de ser hostil, falar absurdos, né, falar desaforo, fazer coisas que te magoam porque eu sou depressiva. É possível que tenha as pessoas que usem a depressão que não está causando esse comportamento pra justificar e se sentir livre, né, pra magoar quem ela quiser. Mas de forma geral, é possível sim que a depressão faça a pessoa tratar os outros como ela tá tratando a ela mesma, né. Ela tá sendo agressiva com ela mesma, ela não se gosta, então é muito difícil de gostar de quem tá à volta. Até mesmo que tenha pessoas querendo ajudar, pessoas que estão querendo oferecer ajuda, levar no médico, e ela pode ficar mal ofendida, você tá querendo me levar no psicólogo, no psiquiatra, você tá me chamando de louco, né, como se louco fosse uma palavra que fosse pejorativo, né, é uma palavra vulgar do senso comum, não é de uso científico, mas as pessoas usam, né, tem essa interpretação. Ou então se você vai ajudar essa pessoa, você vai na casa delas, porque você vê que ela tá com dificuldade de tocar a vida dela, de tocar a rotina, você vai na casa dela ajudar a limpar a casa dela, e ela fica extremamente ofendida, porque fala, você tá dizendo que minha casa é suja, você vem aqui fazer as coisas por mim, né. Então, essa falta de entender e de conseguir perceber o sentimento, o bom sentimento das outras pessoas, muitas vezes vem porque ela não tá conseguindo ter bom sentimento com ela mesma. Dependendo do grau de depressão, algumas pessoas até conseguem disfarçar muito bem, tem uma vida produtiva, vai todo dia pro trabalho, tem sua casa, consegue levar, mas tudo mantendo as aparências, tudo fazendo de conta, ela sorri fazendo de conta, meio que agradando, porque ela sente que se ela for mostrar pras pessoas o que ela tem dentro, ela vai criar mais um problema. As pessoas vão ficar, né, sentidas, chateadas, magoadas, dela não tá conseguindo lidar com o próprio problema, que irá lidar com a mágoa do outro, porque ela não tá bem. Então, ela prefere fazer de conta que ela tá bem. Num grau um pouquinho mais acentuado, a pessoa não consegue nem fazer esse teatro, não consegue nem fazer de conta, ela não consegue mesmo levar a vida dela, e talvez seja esse o ponto, em que ela passa, sim, a tratar as outras pessoas, conforme o sentimento que ela tem por ela mesma. Ela passa a agredir as outras pessoas porque ela se agride, ela não se gosta, e manter as aparências já não é mais uma opção. E aí é interessante que as pessoas que estejam à volta dela, que entendam que não é nada pessoal, que ela tá fazendo aquilo porque é o máximo que ela consegue. Aquela história de que a gente não consegue dar o que não tem. A pessoa não tem pra ela mesma um olhar bondoso, um olhar bacana, compreensivo. É como se ela falasse, se eu não sou capaz, você também não é. Então, ela não consegue ver do lado de fora uma coisa boa, porque ela não tá vendo dentro dela uma coisa boa. Então, antes da gente julgar uma pessoa que é depressiva e tá tendo comportamentos que não são simpáticos pra quem tá por perto, é legal a gente entender todo o panorama, todo o quadro, o que tá acontecendo com essa pessoa e a própria pessoa também usar, sabe, a última força dela pra procurar ajuda, pra procurar tratamento. Porque é possível sair dessa, é possível se tratar. Ok? Obrigada por me ouvir.